PAPO DE LUTA De toda segunda-feira Está começando agora mais um PAPO DE LUTA Então já senta o dedo aí Dá o teu like Compartilha com os amigos do grupo do WhatsApp E participa também Tamo junto Tamo junto, vamos que vamos Como sempre a gente começa a agradecer Nossos parceiros patrocinadores Dragão, os melhores kimonos há 50 anos Boni, não basta ser bom O açaí tem que ser Boni E Cateó, onde a diversão acontece Se cadastra usando o cupom Luta Cateó e garanta 20% de bônus na primeira aposta E a gente começa aqui Falando do Semana passada a gente anunciou O Aldo salvando O FC Rio E agora no dia seguinte Eu recebi o André Pederneiras Trazendo detalhes Dos bastidores Dessa entrada do Aldo E falando umas coisas interessantes Dizendo que eles tentaram Eles já estão há muito tempo planejando Essa última luta do Aldo E que tentaram todo mundo Desde lá de cima do ranking dos galos Até a parte de baixo Vieram até Lerabe de Valesvilha Encerrudo Que estava com o outro machucado Dominique Cruz Tentaram Se não me engano Petrian também Tentaram todo mundo E aí Chegou ali embaixo Pegaram pelo menos Um lutador ranqueado Que eles sabem Que é um cara duro também Sem dúvida Uma luta Eu vi a entrevista Muito boa entrevista Que você fez Muito legal a entrevista Eu vi o Que você falou aqui Meu cachorrinho aqui Pedindo pra participar Ao vivo assim Ah, garoto Bom É o seguinte Eu vi a entrevista Muito boa a entrevista Que você fez Muito bacana O André sempre É um cara muito transparente Sempre é um cara Muito verdadeiro Nas suas falas E Falou Que já estava Esperando há muito tempo Essa oportunidade Pro Aldo encerrar A carreira dele O ciclo dele No UFC No MMA E é aquela história É a data É muito evento O UFC tem muito evento Um atrás do outro Alguns machucados Outros com compromissos E Pra lutar com Aldo também No Rio de Janeiro O cara tem que estar A 100% Não é qualquer um Que iria enfrentar E esse menino O Jonathan Martínez É Ranqueado Vem de uma sequência Muito boa De vitórias É um bom lutador E levantou o dedo Eu achei legal Do garoto Porque é um desafio Frentar uma lenda Como o José Aldo Em casa No Rio de Janeiro No Brasil Talvez ele não saiba A dimensão do Aldo No Rio de Janeiro Talvez ele não saiba A dimensão Ele vai saber aqui No dia 4 de maio Quando sentir Todo aquele caldeirão Talvez ele não saiba A dimensão Mas no Brasil Na terra do cara É uma despedida E é aquela história É uma luta difícil É uma luta difícil Porque o menino é bom Tem chutes muito bons Aliás Vai ser bem interessante Esse duelo De strikers Low kickers Low kickers Né? Caras que chutam muito Vai ser muito interessante isso Esse duelo Tô vendo como é que vai ser A tática aí Que o Aldo vai trazer E é aquela história Cara Se ele venceu o José Aldo Pô Ele venceu uma lenda Né cara E o nome dele Vai lá Vai ficar raipado O nome dele Vai ficar cada vez Mais conhecido Né? Então Bacana o garoto Ter aceitado Acho que vai ser Uma luta bem interessante Dinâmica Que dá aí realmente Um tempero A mais pra esse card Do UFC Rio Isso eu tenho certeza É uma luta Que é grande Uma luta importante O Aldo é um ídolo O maior peso pena Em todos os tempos Hall da fama do UFC Então acho que isso vai trazer Muitos fãs Só a torcida do Flamengo Já vai lotar Já vai lotar ali Pra ver o ídolo Se despedir É isso rapaziada E outra notícia Que veio à tona Essa semana Foi essa ação Que aqueles 1.200 ex-atletas Impetraram contra o UFC Uma ação judicial Denominado Processo Antitrust Liderado por um grupo De 1.200 atletas A companhia Legava que Ultimamente Estava envolvido Em um esquema ilegal Pra adquirir E mantendo O monopólio Do mercado Dos lutadores Da elite Através de contratos Exclusivos De coerção E aquisições O caso iria a julgamento No dia 15 de abril Mas o acordo Entre as partes Tende a encerrar O processo Pra não ir ao tribunal A liga presidida Por Dana White Acetou pagar O valor De 335 milhões De dólares 1.67 bilhões Aos demandantes Nessa quarta TKO Grupo Holding Controlada do UFC Apresentou um informe Revelando que a organização Havia feito um acordo Com as partes lesadas E tal E Sendo assim A Ken Ju Que o TKO Fez um bom negócio Aceitar E tal Os ex-lutadores Foram liderados Pelo Kang Lee Pelo Kyle Kingsbury Kajan Johnson Brandon Vera Dentre outros E também Os demandantes Buscavam mudanças estruturais Nos atuais contratos Em suma É uma notícia Importante Para o mundo Da luta E Aquilo Meu amigo Brincou Lá nos Estados Unidos Capitalismo É coisa séria Mas o fato É que Indiscutivelmente Hoje em dia Esse monopólio Era claro No passado Mas hoje em dia Cada vez mais A gente tem Outras forças O Belator PFL Tem outros eventos E hoje em dia A gente tem A coisa está mais equilibrada Dentro do mercado Eu acho que tudo é cíclico Entendeu? Às vezes não tem grandes eventos Grandes organizações Às vezes Estão ali Uma fase ruim E outras sobressai Acabam dominando o mercado E é cíclico O UFC está há muitos anos no mercado E é normal que passassem algumas fases Em que ele estivesse meio que sozinho no mercado E outras Que ele estivesse concorrentes Agora ter um concorrente Com essa junção do Belator e o PFL É mais uma oportunidade Para o atleta lutar Não só o UFC Isso é legal Porque eu acho que o mercado gira com isso O mercado ganha O UFC Primeiro que o UFC não consegue abraçar todo mundo Nem todo mundo vai conseguir entrar na elite do UFC Não tem espaço para todo mundo Segundo que Eu acho que o lutador tem vida além do UFC O cara pode lutar outros eventos E ter uma vida legal Construir uma carreira Não só uma carreira sólida como atleta Mas também financeiramente Então quer dizer Eu acho que o mercado existe E vou te falar, cara O Inganu O França Inganu Também quando ele sai Abre a possibilidade do boxe Também é um cara que abre uma oportunidade ali Uma outra janela para alguns atletas também Que no futuro queiram ir para esse caminho Então quer dizer Eu acho que Cara, na verdade Eu acho que tudo é bom para o esporte Na verdade Sacou? Para os atletas É bom para o público Para o fã Que tem mais coisas para ver Agora a gente sabe Que o UFC é elite É a Fórmula 1, cara Mas nem por isso A Fórmula Indy não tem público Nem por isso A Fórmula E não tem público Nem por isso A Stock Car não tem público Tem público A Fórmula Indy tem uma grande gama de fãs A Stock Car tem uma grande gama de fãs A Fórmula E está crescendo E a Fórmula 1 é a Fórmula 1 É o creme de la creme É a mesma coisa O UFC é o creme de la creme É onde todo mundo quer estar lutando É uma vitrine Mas existem atletas Que lutam outras organizações E tem sucesso E tudo bem Eu acho que isso faz parte do processo E essa questão que eles falam do contrato Eu já vi, por exemplo, o Pitbull O Pitbull tem uma cláusula contratual Que ele não pôde ir para o UFC Que cada vez que ele era campeão Ele renovava Então quer dizer Isso não é só no UFC Essas são cláusulas Todos os eventos têm que se proteger Por razão da concorrência Então isso aí Agora, uma coisa é fato É o seguinte Que esse processo abre um precedente E outros lutadores Que talvez saiam do UFC Se sintonizionados Façam outro grupo O processo UFC Eu acho que o UFC É difícil falar Porque eu não sei do que acontece De uma organização do tamanho do UFC Não só do UFC Outras organizações esportivas Eu acho que isso Aconteceu Agora vão existir cláusulas protetivas Para que isso não ocorra no futuro É lógico Uma empresa do tamanho do UFC Que é super grande Movimenta bilhões Isso mostra para outras empresas Inclusive a concorrência direta Que tem que ter cláusulas protetivas Para ambos os lados Para que isso não ocorra no futuro Creio eu Mas de qualquer forma Faz parte do jogo Isso acontece O esporte está crescendo Está crescendo, né Carlão? Está crescendo Eu acho que tem espaço para todo mundo E os melhores Vão acabar sobressaindo Seja no UFC Seja no Bellator Seja no Ones E a tendência A gente está vendo É natural Os atletas serem cada vez mais bem pagos E o evento Reconhecer o valor do atleta E sempre aumentar os salários ali Sim Eu acho que é muito entrega, né? Deliver Você entrega o quê? Entendeu? Você entrega o quê? O que você entrega? Às vezes ficam umas polêmicas Com gênero Raciais Mas entregas que não tem Muito embasamento São umas entregas não Umas polêmicas Melhor colocado Muito rasas Falando sobre Ah, cara É o que você entrega Entendeu? A Ronda Rousey Há um tempo atrás Ela falou uma parada Que foi, sabe? No alvo, assim Ela acertou No alvo Que estavam falando sobre Valores Que mulheres e homens Ganhavam E ela Falou, cara O que você entrega? Eu não acredito Que eu ganhe Que eu ganhe Mais que a maioria Dos homens Por eu ser mulher É porque eu entrego Porque eu tenho Eu faço acontecer Dentro e fora Crio expectativas Crio sonhos nos fãs Os fãs me amam Ou odeiam Mas compram pra eu ver O Borrachinha É um caso desse Nem é campeão Mas vende mais que campeão Entendeu? Quer dizer Então, meu irmão É o que você entrega Você entrega Você faz por onde? Você entrega boas lutas Entrega fora delas? Você é um bom Homem de negócios? Você vai ser bem remunerado Seja homem Ou seja mulher Exatamente Isso é um bom produto Né, cara? E falando em produto A gente achou Que essa história A gente não ia comentar Mais aqui tão cedo Fizemos até uma thumb Sobre ela O Vitor e o Popó Voltou 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 Você nunca O Vitor Acho que o Popó Tá no direito dele também De querer que o Vitor Chegue no limite Mas que se debata a linha Entre 84 e 82 80 pro Vitor Você que treinou Você acha que dá pro Vitor Eu bateu 80 quilos? Eu acho que nem quando ele tinha 17 anos Ele pesava isso Não dá Eu acho que 84 quilos Ele já bateu Lutou nessa categoria É óbvio que ele vai precisar Uma preparação específica Para tal Já que ele é um cara mais velho Então tem perda de peso Ele vai sofrer algum dano Obviamente porque vai ter que cortar peso Vai ter que ali Ter que mexer com o metabolismo do corpo dele Já tá há um tempão off Né? E o Popó É um cara que já tá mais inchadão Mais pesado Mais fora de forma Mas no peso acima Não é no peso obviamente Também um cara mais velho Não tá no peso que ele lutava Quando foi campeão Que era 65 Que ele sofreu para bater Inclusive 65, 66 Me corrija Até menos Ele bateu meia pouco 61 Enfim Nessa faixa Entre 60 e 65 Creio eu Que era a categoria dele Se eu tiver errado aí Me corrijam Não há problema algum Mas era nessa faixa Ele sofria Bateu peso Aí tinha aquela brincadeira Que ele não podia comer Com a comida na mãe dele Né? Leva esse papo aí Legal Que contava uma narrativa Sobre as lutas do Popó A questão pura e simples é Se o Popó Quer lutar com o Vítor O Vítor Quer lutar com o Popó Os empresários Ou eles mesmos Sentam na mesa E negociam Cara Eu não consigo 80 Mas eu consigo 8,4 8,5 Foi uma categoria Que eu já lutei Você tá pesando 80 quilos normalmente Então Você não vai ter Nenhum dano De subir de categoria Eu acho uma categoria Saudável Para os dois São homens Acima de 40 anos de idade Ninguém quer fazer uma loucura O Vítor O Vítor deve estar com 90 quilos Agora Vai fazer um corte 5 quilos Eu acho que 5,6 quilos Eu acho que É viável e possível Tudo depende da boa vontade De cada um Obviamente Que não haja nenhuma agressão Na sua saúde Não haja nenhuma agressão Porque não são dois garotos São dois homens Experientes Já passando por muitas turbulências Profissionais Então tem que ficar também Por causa de alguns milhares De dólares Ou de reais Ficar nessa paranoia Também Acho que ninguém Tá morrendo de fome São caras bem sucedidos Então se tiver que acontecer Que aconteça Já bom para ambos E quem E os peixes pilotos Que tão ali Vagando por isso Fiquem na sua Deixa os dois resolverem Que eles são peixes grandes Exatamente Inclusive O Popói Esse final de semana Bateu no empresário Guilherme Grilo No Dunk Fight Show Não sei se o Léo Tem alguma imagem aí Esse Guilherme Grilo Aí está se destacando Diz que é um gênio Da tecnologia E tal E aí resolveu fazer Esse evento Chamou o Popói Deve ter dado um dinheiro bom Para o Popói Bater nele Né Calão Corra Corrada do Popói Está valiosa E ele aliviou Cara Estava vendo até o vídeo Eu não vi a luta Mas eu vi um vídeo Do Esquiva Eu sigo o Esquiva O Esquiva é o maior barato Estou fazendo uns comentários Legais ali no Instagram dele E o Esquiva falou Que o Popó segurou a mão O Popó segurou a mão ali Deixou o garoto Muito mais do que o Whindersson Deixou o cara ali Fazer uma exibiçãozinha Está lutando para o público dele O Popó tem esse bom senso Mas foi lá Segurou a mão Mas no terceiro round De nocauteou Deu uma perdade De nocauteou É uma festa Eu gosto de enfatizar isso Talvez algumas pessoas Não compreendam Isso não é esporte Isso é entretenimento Entendeu? Isso é um show De lutas Mas não é um esporte Esporte São dois caras Lutando sobre regras Bem específicas Com as mesmas condições E isso não é esporte Isso é um show De um show Um show entretenimento Para ganhar dinheiro E fazer com que as pessoas Comentem sobre isso Engajamento É simples assim Exatamente Vamos que vamos Esse final de semana Também a gente teve A volta do nosso Patrício Pitbull Freire Os fãs estavam tensos aqui Quem acompanha o Pitbull Sabe a guerra que ele passou A cirurgia na coluna Galera Cervical O nível da lesão dele Não é para qualquer um voltar Não, meu irmão Tanto que o Patrick Esteve aqui com a gente Essa semana No Conexão E falou que foi Contra a cirurgia O fisioterapeuta dele Disse a mesma coisa Que foi contra a cirurgia Ele, Patrício Falou Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais lutar Ou é a aposentadoria Ou a cirurgia Aí o pessoal apoiou Ele foi lá Fez a cirurgia Se empenhou Na recuperação Conseguiu se recuperar Mas o teste era agora Carlão Vindo de duas derrotas Knockout Quer dizer Porra Tenso Pegar o Kennedy Um moleque Duro Experiente Muito maior do que ele E foi um primeiro round Duro Primeiro round Primeiro round Nem foi tão duro Primeiro round Ele trabalhou os low kicks Ali Achou a distância Foi equilibrado Foi equilibrado Segundo o Kennedy Deu uma crescida Agora O terceiro Que foi incrível Que foi o melhor momento Do Kennedy Ele botou uma mão dura Deu um flashdown No Patrício E o Patrício Parece que sentiu O gosto do sangue E acordou Foi para cima E nocauteou Na sequência E nocauteou o cara É Foi bom Para a volta do Patrício Eu acho legal Realmente achei o cara Bem grande Bem maior do que ele Mas enfim Ele enfrentou caras altos também No decorrer da sua carreira Foi um vitorioso Depois de uma cirurgia Tão Delicada Tão Delicada Como essa Você retornar Em grande nível Voltar A lutar Em alto nível O Patrício É um lutador notável Não tem como você negar isso Qualquer um Que goste de artes marciais Que curta MMA Seja que Você que está mergulhado No ambiente Ou você que apenas Assiste e consome Tem que admirar O Patrício Pitbull Não tem como Você não admirá-lo 36 anos 36 vitórias 7 derrotas 43 lutas No total 12 nocautos 12 finalizações Desde 2004 No esporte É um cara Que realmente Está entre os grandes Pesos penas Da história Do NMA E ele Quando termina Carlão Ele vai lá Pede o microfone E fala Eu queria Hoje eu sou o campeão Belator Confirmei A gente tem o Jesus Pinedo Que é o campeão Da PFL Eu quero que ele seja o próximo Para a gente unificar E na sequência Eu queria fazer A primeira luta Entre organizações Com o UFC Contra o Ilia Topura A gente sabe Que as possibilidades São remotas Mas se houvesse Um triangular Entre esses três No momento atual Você acha Que o Patrício Teria alguma chance Contra o Topura? Cara É muito difícil Falar né Contra o Jesus Pinedo Vai ser a luta Vai acontecer Porque é a mesma organização Isso ali Não tenha dúvidas Vai ser uma luta dura Com certeza O Pinedo é um bom lutador Está em uma boa fase Agora Contra o Ilia Topura É uma coisa improvável De acontecer Mas Você sonha O olhar de fã Querendo Essa possibilidade Que a gente sabe Que não vai acontecer A não ser Que o Fabrício Saia do Belator E vai para o UFC Não sei se isso pode acontecer Se isso vai acontecer Para a idade dele Talvez não Talvez sim Eu não sei Mas Se isso acontecer Aí eu acho provável Que ele consiga ali Em uma luta Já ter Vencendo Já ter uma tipo De cinturão Pela trajetória dele Agora Uma luta hipotética Hoje O Ilia Topura Seria o favorito Não tenho dúvidas disso No passado No auge Do pitbull 27 anos né O Ilia Topura Está 15-0 Com 27 anos Então No passado No passado Do Patrício Eu acho que Por tudo que ele construiu As vitórias que ele tinha A forma que ele lutava Reflexo Ação Tempo de ação e reação A gente poderia Colocar ali as cartas Que o Patrício Poderia até ser favorito Mas nos dias atuais O Topura Está em uma outra fase Em um outro game Em um outro time E eu acho que seria Uma luta difícil Para o Patrício E muito difícil Para o Pinheiro Maravilha Então vamos agora Falar do UFC Que você Comentou no último Final de semana Na Mayunas Contra Amanda Ribas Começando Carlão Por essa luta Essa luta Que a gente ficou triste Que a gente Que é fã do MMA brasileiro Sabe Que o lutador brasileiro Batalha Para chegar lá E a realização De um sonho André Lima Igor E Igor da Silva Estavam entregando Um lutaço Lutaço Um lutaço Mas infelizmente Eu chamo a charge Do Davi Para a gente Analisar esse caso Obrigado Davizão Infelizmente A gente teve O Igor Que estava Bem demais Na luta Aplicando uma mordida No André Mascote E aí o André Mascote Foi lá E capitalizou Né rapaz Foi lá Aproveitou A mordida Ainda fez Uma tatuagem I got Fucking Bits Bônus E aí o Dana White Já ia dar 25 mil dólares Para ele De bônus Acabou Depois que viu A tatuagem Ele malandramente Fez a tatuagem Marcou o Dana O Dana falou Não Vou dar 50 mil Para esse garoto Que ele foi Genial Então ele mostrou Que está entendendo O game Já fez ali Fez do limão Uma limonada Fez numa Uma história Até de certa maneira Trágica Uma limonada Mas infelizmente Para o Igor Né Carlão Não foi Não foi uma atitude legal Ai cara Já falei sobre isso Ontem A galera que assistiu UFC Fight Pass Viu Fiquei muito incomodado O que aconteceu Não sei se transpareceu No ar Eu tentei Equilibrar emocionalmente Porque a gente sabe Que você bem colocou No início A sua narrativa Como é difícil Para esses meninos Cara Como é difícil Chegar no UFC Todo mundo quer estar no UFC A concorrência é gigante Não são só brasileiros São atletas do mundo inteiro Vocês não tem noção Como é O Stan Shelby E o Mick Manor Recebem currículos Recebem vídeos Recebem ligações Do mundo inteiro É Mundo inteiro Não é do Brasil Não é da Chechênia Não é do Dagristão É do mundo inteiro Pô pedindo atletas Pedindo que Empresários Ó meu É o melhor do mundo Todo mundo tem o melhor do mundo Todo mundo tem o fenômeno Eu Aqui Quem sou eu Mero Amante Apaixonado Um operário do MMA Recebo vídeos Cara Carlão Olha esse menino Você vai ouvir Falar dele Você ainda vai fazer Comentário Da luta dele Eu recebo Cara Se eu contabilizar aqui Eu recebo No mês Mais 15 20 Pessoas Mandando mensagem Tanto no Instagram Quanto no No meu WhatsApp Né Falando Mandando vídeos Dos atletas Eu Assisto todos Fiquem sabendo disso Alguns eu respondo Outros Eu vejo que É um absurdo Tão grande Que eu nem respondo Pra falar a verdade Meu tempo é corrido Mas eu sempre assisto Pra ver que de repente Pode ser mesmo E eu registro aquilo ali Que sabe daqui a 2, 3 anos Aquele cara tá realmente No pub E eu posso usar aquilo Como narrativa Nos meus comentários Que eu vi lá O início do caso Mas dito isso Eu sei como é difícil Irmão Não só porque eu lutei E eu sei como é difícil Eu graças a Deus Eu agradeço muito a Deus Eu era de uma equipe Que era uma equipe Que tinha os holofotes Pra ela E eu sei dos privilégios Que eu tive Como lutador profissional Eu tive tantos outros atletas De nível Na minha época Que não tiveram as mesmas chances As mesmas chances Que nós tivemos Foram caras que foram esquecidos No tempo Nós participamos da Carson Grace Team Que foi uma equipe icônica Depois a Brazilian Top Team Que foi uma equipe também Que ditou ritmo Ditou regra Numa época E isso foi um privilégio Não tenho dúvidas disso Eu e todos os companheiros Que lá estivemos Fomos privilegiados Porque os empresários Iam atrás da gente Os empresários batiam A nossa porta Mesmo assim Pra alguns E pra mim Numa fase da minha carreira Foi difícil Eu tive que amargar Um tempo no ostracismo Mas isso faz parte Do crescimento pessoal Faz parte Do seu crescimento profissional Saber enfrentar Essas dificuldades E brasileiro é isso O brasileiro O tempo todo se reinventa O tempo todo está ali O brasileiro é sinônimo De resiliência Então quando um menino Desse consegue chegar No maior palco do planeta E acontece algo desse tipo Meu coração chora Estou falando na boa Eu fiquei emocionado Naquele dia Nesse sábado Quando eu vi Na hora eu falei Esse menino Vai ser mandado embora Na hora eu falei isso Falei pro André Falei pro Romão 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 Laurito Que estava ao meu lado Cara esse menino Vai ser mandado embora Porque Primeiro que A comissão atlética Vai pra cima dele Ele fez uma agressão A um companheiro De trabalho Isso é um ato ilegal Intencional E isso vai dar problema Pra ele Na hora eu falei Dito e feito Queria ter errado Queria ter mordido Minha língua Errado Mas não vi Logo depois a gente viu A demissão dele Pra que seja exemplo Pra que ninguém faça isso E olha É um menino Eu não o conheço Eu vi lutas dele No Jungle Fight Hoje ele foi campeão No Dunl White Contender Series Me pareceu Um menino muito humilde Um menino muito bacana Tá Me pareceu O Léo falou com a gente Aqui antes da live O Léo que acompanha ele Em vários Jungle Fight Falou Cara O garoto tem uma conduta Irrepreensível Nos bastidores do Jungle Não é Você falar Trata-se de um Poderoso Um cara que Pô Não Não é Cara Isso que Entristeceu mais Né Carlão Ainda Muito Foi um lapso Um apagão E cara A vida é feita De escolhas E nós Temos que ter Responsabilidade E hombridade De assumir As nossas escolhas Né Toda ação Gera uma reação Então a gente tem que Estar pronto pra elas E a reação foi Ele ser mandado embora Vai tomar uma punição Também na comissão atlética Prepare-se Que vai As coisas Vão acontecer Ali Ele vai tomar Uma punição Não sei Qual será A punição De Gancho De ficar Um tempo Proibido de lutar Isso vai acontecer Eu espero Que a equipe Dele Que é uma equipe Que tem um ótimo Que tem um ótimo Juntador Juntadores Juntadores No UFC Inclusive Acho que O T-Box Bauru João Emílio O Mestre João Emílio Que é um cara experiente Trabalha a mente desse menino Cuide desse menino Emocionalmente Emocionalmente E precisa Ele voltar Ele voltar Isso pode acontecer Eu acho Que isso é pouco provável Que ocorra Mas pode acontecer Pode acontecer E sinceramente Como fã do esporte Como brasileiro Eu torço a acontecer Eu torço Que ele vá fazer A carreira dele Em qualquer outro Luta de recuperação Ele vá fazer 5, 6, 8 lutas Em outra organização Ganha essas lutas Construa 20 anos Tem uma vida pela frente E lá na frente Ele possa retornar Quem sabe Pode ser Ou se não retornar Tudo bem Que ele faça uma vida De vitórias De sucesso Em outra organização Que a gente possa esquecer Esse lamentável Acidente Ou incidente Como queiram colocar Que ocorreu Ele errou E foi punido pelo erro Que ele aprenda com esse erro Fique mais forte Mais maduro E que cresça Com esse episódio Parabéns ao mascote O André Lima Que pô Venceu a luta Não O André Mascote Caixa broca E foi malandro Marqueteiro Brabo Parabéns ao André Mascote É um bom lutador Os dois são bons lutadores A luta estava A luta estava Equilibrada A luta não estava decidida A gente não sabe Quem venceria aquele confronto Ambos têm talento Ambos têm qualidade técnica O Mascote É um cara mais sólido É um cara mais Já lutou Muito kickboxing Um cara mais sólido Mais experiente Mas o Igor É um menino talentoso Habilidoso O menino É bom Tem aí um futuro Pela frente Que Deus abençoe A vida dele Que ele possa Aprender com esses erros E desse desejo Do fundo do coração Como um velho leão Um velho guerreiro Sucesso pra você E que você amadureça Com esse episódio Maravilha, Carlão Grande dica aí Vamos torcer pro Igor Dar a volta por cima E pro André Lima Ter uma carreira Cheia de vitórias No UFC Começou com Pelo menos Com a simpatia Do Dan Ele começou Já começou E o Ricardo Carcassinha Rapaz Porra Outra guilhotina Logo ele Um black belt Porra Aquele pescoço ali O pessoal já tá Direto Teve uma hora ali Que eu achei Que ele fosse sair Tava só a orelha dele E ele vai tirar Aí ele foi ficar em pé Aí o Erosa Encaixou mais ainda Acabou levando ele A bater Batucar de novo Na mesma posição É uma pena E a situação dele Fica complicada O sinal amarelo Começa a piscar pra ele Exatamente Tava vindo Duas vitórias E duas derrotas Em quatro lutas Não quer dizer Agora tá com Três derrotas E duas vitórias Em cinco lutas Ficar esperto Aí realmente A gente sabe Que é complicado Três derrotas Na UFC Muita gente é demitida E a gente teve Também o Carl Williams Lutando Vencendo o Justin Taffa Que tinha se contundido O que você achou dessa Cardão? O Williams fez O que tinha que fazer Uma luta chata Morna Mas ele fez O que tinha que fazer Usar Qual é o predicado Do Williams? O wrestling Derrubar Ele fez O que tinha que fazer O Taffa O Taffa Defendeu O que pôde E a luta Foi uma luta Chata Pra falar a verdade Tecnicamente limitada O Williams Não tem nenhum trabalho De qualidade técnica No solo É só aquela coisa De derrubar e manter Derrubar e manter A questão é Falando do futuro Do Williams O Taffa é um cara Que as pessoas Gostam de ver lutar Que nocauteia Das sete vitórias Que ele tem São sete nocautes Agora o Williams Acho que a sorte Do Williams É que tem poucos caras Com Com wrestling Nas divisões pesadas Então talvez Ele consiga ganhar Algumas lutas Sempre nesse mesmo jeito Derrubando e mantendo Derrubando e mantendo Talvez ele consiga Ganhar algumas lutas Pela frente Mas não é um cara Que vai chegar lá No topo da pirâmide Ele vai ser engolido antes E na grande A luta principal da noite Amanda e Rose Entregaram lutão Né cara Porra Foi uma ótima luta Técnica Excelente luta Lá e caca E a Rose era a favorita Né No É E manteve aí Mas Eu vi por exemplo Terceiro round Amanda ganhou Como a luta foi cadenciada Não foi tão celebrada Dos dois rounds Vinciais Foi a Rose É claro Tivemos três rounds Claros Tá Três rounds Que não tem muita discussão Foram os três primeiros A Rose ganhou os dois primeiros E a Amanda ganhou o terceiro O quarto O quinto Eu acho que Eu não vi O O O momento bravo Né Eu não vi Eu não consegui ver ontem Mas eu não sei se o bravo Dissecou round a round Eu não sei se ele falou Sobre essa luta Mas O que eu acho Que os dois rounds Finais São rounds Discutíveis Você consegue Defender A vitória Tanto da Rose Quanto da Amanda Você consegue Dentro de um padrão De arbitragem Entre Drap efetivo Strike efetivo Dano Domínio Duração Você consegue Definir Ali Quem venceu E aí Defender isso Tanto uma vitória Da Amanda Como uma vitória Da Rose Na Maonas Por isso Quarto e quinto Eu na minha humilde opinião Achei rounds Discutíveis Rounds plausíveis De você enxergar a vitória De uma ou de outra Tá Mas os três rounds Iniciais Não Foram três rounds Claros A Rose venceu Os dois primeiros rounds E a Amanda Venceu O terceiro round Que é das lindas No terceiro Né cara Inversões Duas atletas Que são boas Em pé E tem um grappling Também excelente Né A Rose lutou muito bem A Amanda suportou a pressão Conseguiu também Encontrar o tempo Dos golpes Achei que ela fez Algumas escolhas Erradas Na luta Escolhas que acabaram Criando ali A lacuna Para uma derrota dela Mas foi uma boa luta Eu acho que ela Saiu grande da luta Ela mostrou Para muita gente Que ela é capaz De lutar Com as melhores Muita gente Estava em dúvida Depois da luta Com ela Contra a Kathleen Tukagan Contra a Miss Barber Eu acho que muita gente Ficou duvidando Da Amanda Mas ela mostrou ali Que é uma lutadora De verdade Coração de leoa Luta em duas divisões Está ranqueada Em duas divisões Não é para qualquer uma E entregou Uma ótima luta Contra uma ex-campeã Na categoria de baixo Que agora tenta Uma oportunidade Na categoria de cima Então Com certeza E é uma categoria Também embolada Né A de cima Né amigo Porque eu vi um rumor Que Podemos ter Uma trilogia Lá no topo Da pirâmide Então Vamos ver O que vai acontecer As cenas De próximos capítulos A luta do próximo sábado É uma luta Que vai ser importantíssima Nessa divisão Que afiorou Contra a Blansfield Vamos ver Qual vai ser as cenas Como serão as cenas Dos próximos capítulos De qualquer forma Parabéns Amanda Ribas Pela luta Mostrou evolução técnica E tática Parabéns A Rosina Maunas Mostrou que Já se adequou A essa categoria É isso Esse final de semana A gente teve também A volta dessa fera aí Roberto Satoshi Voltando ao Rising Depois da derrota Para o Patrick Em julho Locateando aí O Keita Nakamura 1 minuto e 43 segundos De luta Cara O Keita É um casca grossa Quem acompanha o UFC sabe Eu acho que ele estava esperando A questão da luta Em solo Agarrada Satoshi É uma fera aí No jiu-jitsu E aí Tomou-lhe um Tomou-lhe logo essa aí Pô na cabeça Patada linda Linda Logo no início Sentiu O Satoshi derrubou Deu tiro de meta Ground and Pound O hábito acabou Definindo a luta Em favor dele Interrompendo E o Satoshi Voltando aí Em grande estilo Legal Bom ver o Satoshi De volta aí Cara Eu tenho um caixa grossa A pesada E a gente teve também O LFA Essa semana aqui no Rio Que é no sábado aí E o LFA Na divisão dos meio-médios A gente teve Disputa de cinturão Entre o Vanilton Antunes E o Geraldo Luan Santana E o Vanilton Antunes Desbancou o campeão O Luan Santana Ainda no primeiro round Foi na edição Número 179 Da edição do evento Realizado aí nesse Como eu falei Nesse sábado aqui Na Arena Carioca O lutador de Itaburaí Precisou de menos De quatro minutos Para se impor Diante do Mineiro Uma atuação Impressionante Antunes não tomou Conhecimento E aplicou um knockdown Seguido de De ground and pound Que deram Que definiram aí O novo campeão Da divisão Parabéns aí Ao Vanilton Antunes Que era brabíssimo E novo campeão Do LFA E LFA a gente sabe Tio Dana Já fica ali Então nome na mão Meu irmão Parabéns aí O Vanilton Com certeza Vai aparecer em breve Ou direto no evento Caso haja uma oportunidade Ou no container Series Na próxima temporada Com certeza O LFA É um evento Que sempre está colocando Atletas no UFC É isso Vamos para o Pitacos Do Carlão Vamos nessa O UFC Bluntfield Fiorou Que acontece no próximo Final de semana Lembrando que o Pitacos É um oferecimento A KTO O que a diversão Acontece Como você sabe É só se cadastrar No site Usando o cupom Luta KTO E você já ganha 20% de bônus Na sua primeira aposta A gente começa Falando Temos vários brasileiros Temos aí O Herbert Banos Melissa Gato Virna Jandiroba Vicente Luque Bruno Blindado Lutando com Chris Weidman Galera Ventaço Duelo desesperado Duelo desesperado Não tem a porta desesperada Esse é o duelo desesperado Porque meu irmão Exatamente Estamos com 4 derrotas Nas últimas 5 lutas Ambos Tanto o Weidman Quanto o Bruno Silva Exato É isso Vamos começar falando Do Herbert Burns O irmão do Durinho Está sem lutar Desde julho de 2022 Quando sofreu A grave contusão Lutando contra o Bill Algeu O irmão do Durinho Retorna no próximo sábado Enfrentando o Júlio Arce Que também não luta Desde novembro de 2022 Quando foi derrotado Pelo Montel Jackson Como é que estão os odds aí Léo? Ih rapaz Júlio Arce Favoritíssimo Um e dezessete Contra cinco Carlão É Esse tal realmente Uma disparidade ali Eu não acho o Arce Tão favorito assim Eu acho o Arce Até mais completo O Arce é um bom lutador Ele tem ali Ele tem Algumas boas vitórias De decisão Finalização A parte em pé Ele mexe lá bem No kickboxing Com jiu-jitsu O Arce é bom Cara Competir também Em grappling Ele compete Ele é bom lutador O Júlio Arce Ele ia lutar O mundo foi cancelado Ele se machucou Se eu não me engano Ele ia lutar com Cole Gabbert Se eu não me engano E aí ele se machucou E agora está voltando Contra o Ebert O Ebert A última vitória A última vitória Ele perdeu Ele estava perdendo Começou até bem Aí depois Aí perdeu as posições Aí o joelho Ele estava ruim Do ele Não teve Eu lembro Que até Ele falou Isso mesmo Triângulo Não vai assim mesmo Vai assim mesmo Vamos lá Vamos lá Você consegue Porque o Júlio Ele estava ruim Enfim Eu não sei se ele operou Eu realmente não tenho Essa informação É uma luta Cara Que eu não vejo Esse disparate todo Eu vejo até Um certo equilíbrio Ali Se o Ebert Se o Ebert Conseguir Trabalhar ali A envergadura dele Medir a distância Buscar a luta Agarrada no tempo certo Eu acho que ele pode Vencer o Júlio Arce Sim Mas os odds Falam um pouco Ali da expectativa Das pessoas Dos fãs Em relação As lutas Que esses caras Vêm fazendo E eu acho Que o Júlio Arce É o favorito Para essa luta Eu acho Que o Júlio Arce É o favorito Não acho Que ele tenha Favoritismo todo Mas eu acho Que ele é o favorito Para esse confronto Eu estou um pouco Servido Como o Ebert Está Entendeu O Ebert é um bom menino Um bom lutador Tem qualidade técnica Principalmente na luta agarrada Mas eu Não sei como é que ele está Emocionalmente Fisicamente Deve estar bem Para poder voltar a lutar Espero que esteja E faça uma boa luta Mas nesse confronto Nesse confronto aí Eu acho que o Júlio Arce Tem um jogo Bem completinho Bem difícil De ser decifrado Não é um primor Mas é um cara Eficiente no que se propõe E tem coração É difícil pegar ele É difícil você manter ele Nas posições ruins É um cara que tem coração O Júlio Arce Maravilha Vamos para a Virna Jandiroba E Lupita Godines Quinta do ranking Lutão Lutão Vitória sobre a Angela Hill E Marina Rodrigues A Virna pega a décima do ranking Lupita Godines E aí Como é que estão os odds Léo? A Lupita É a Lupita Favorita É que a Lupita Está lutando mais A Virna se machucou E também a minha curiosidade É como é que a Virna está Se ela está 100% Recuperada Isso é uma dúvida Que eu tenho também Como ela está fisicamente Para esse confronto Ah, mas ela aceitou Então deve estar pronto Às vezes não Às vezes precisa lutar Fazer dinheiro E estar num processo De recuperação Não está 100% Já aconteceu E continua acontecendo Mas eu vou A Virna estava Em uma fase muito boa Antes da lesão Ela estava Em uma fase muito boa Ela tem um jiu-jitsu Diferenciado A Lupita Godines É uma boa atleta Está num bom ritmo Mas eu acho Que a Virna Vai surpreender Ali Aqueles que estão A colocando como azarona Eu vou na Virna Eu confio na Virna Eu acho que a Virna É um jogo bem sólido E agora a gente Começa os brasileiros Vicente Luque Pega o Joaquim Buckley Vindo de vitória Sobre o Rafael dos Anjos Dos Anjos O 11º do ranking Dos meio médio Vicente Luque Enfrenta o nocauteador Joaquim Buckley Que tem 12 Das 17 vitórias No MMA Por nocaute E aí Como é que estão os odds Aí o Vicente Luque É favorito Favorito Inclusive vai No ar essa semana O Chaves da Vitória Que eu falo aí As três possibilidades de vitória De um e de outro E a gente fez O Chaves da Vitória Do Vicente Luque Com o Joaquim Buckley Eu dei três chaves Para o Buckley E três chaves Para o Luque Então fique ligado Nas minhas redes sociais E também Do FC Fight Pass Que vai ter as chaves Da vitória E eu acho Que o Luque Tem um jogo Mais sólido Eu acho que o Luque Tem ferramentas No estojo Para vencer o Buckley Eu também confirmo Esse favoritismo Da KTO E aponto aí Meu celular Para o QR Code Do KTO Para Vicente Luque E aí a gente vai Para uma das lutas Mais aguardadas Da noite Porra Cris Weidman Lenda Quem diria Lenda O cara que venceu Anderson Silva Campeão Um momento complicadíssimo Desde que Quebrou Teve aquela fratura exposta Igual a do Anderson Ele está vindo De um momento Complicadíssimo Ele está Quatro derrotas Nas últimas cinco lutas Ou até melhor Sete derrotas Nas últimas nove E ele pega o Bruno Silva Que também vem de quatro derrotas Nas últimas cinco lutas Mas derrotas um pouco diferentes Não é Carlão O blindado Você já até comentou Isso aqui As derrotas Ele teve até derrotas Para finalização E tal Mas ele teve Duas derrotas Dessas quatro Que foram Entregando lutas Ali Decididas Na decisão No finalzinho Sempre entregando Grandes lutas Não por acaso Ele está aí Como favorito O em 36 Contra 3 e 20 Ah Mas é também diferente O que acontece Além do estilo de luta O blindado É um cara que propõe Muito jogo Propõe muita luta Mesmo Muito a luta Até às vezes por isso Ele é surpreendido Ou foi surpreendido Porque é aquela Propondo muito a luta Acaba dando brejo Para alguns adversários Explorarem algumas falhas dele Principalmente Nas transições de solo Mas o blindado Está lutando direto Você pode colocar aí O blindado Vem lutando direto Com ritmo Talvez ele tenha lutado aí Em 2023 Três vezes Talvez Eu posso ter errado Aqui na minha contagem Mas em 2023 Estou três vezes Se não me engano Ou se ele está no ripado No timing No rip de luta Competindo em alto nível Ganhando ou perdendo Então isso conta muito E o Chris Weidman Teve obviamente Uma parada Uma parada forçada Com aquela lesão Aí voltou Já não é mais o mesmo Já não tem mais Um tempo de raciocínio Já não tem mais velocidade E creio eu Que o blindado Realmente seja favorito E olha Que é uma possibilidade real Do blindado Se acelerar o processo Até conseguir um nocauto Sobre a lenda Chris Weidman Eu considero o Chris Weidman Uma lenda Porque ele Ele destronou uma lenda E foi um cara Que construiu uma carreira Forte no wrestling É um cara Que tinha competido Na DTC É um cara Que colocou o nome dele Num nível acima da média Então eu sou um cara Um admirador do Chris Weidman Não só como atleta Mas como pessoa Que ele é um cara exemplar Um homem de família Mas o tempo é cruel E nesse caso Eu acho que o blindado Está mais sólido Está mais no time E mais no primor Para esse confronto Eu acho o blindado Se botar pressão Se acreditar Vence a luta Bom Vamos para a luta principal Carlão Que era o teu pitaco KTO aqui Né Duas top de ranking Aí a Fiorro E a Blanchfield O clássico Striker versus Grapper É vindo de uma sequência De 11 vitórias A francesa Manon Fiorro Pega a quarta do ranking Era em Blanchfield E tem quatro finalizações Nas últimas nove lutas E aí como é que estão os odds Olha aí A Erin está na frente A Erin favorita O que acontece Eu posso aqui Vou ter que falar Eu não costumo falar isso Mas vou falar A minha predileção Assim em termos de Apaixonado por luta É que a Manon Fiorou vem Eu acho que a Manon Fiorou Ela vai trazer Mais visibilidade Para o Limear na Europa Ela é uma menina Que na minha opinião Tem uma luta mais bonita E isso vai enaltecer o game O jogo Eu vejo ela Travando lutas bonitas Com a campeã Uma luta bonita Por isso Eu Meu gosto Assim como Apaixonado E fã do esporte É que a Manon A Manon Fiorou A francesa Porém O meu lado Analítico Estrategista Diz que a Erin Blashfield Vai dominar a luta E vai vencer A Erin não é só uma grappler A Erin sabe fazer Usar o boxe O kickboxing Como uma De aproximação Ela é menor Mas ela tem muita envergadura Então ela consegue Trabalhar as mãos Os pés Rápidos E ela anda muito bem Ela anda sempre Encurtando a distância Quebrando os ângulos Para se aproximar Das oponentes E ela consegue E ela não foge Da luta Ela não foge Ela enfrenta As adversárias dela Mesmo que elas Essas adversárias Tenham uma qualidade técnica Melhor na luta em pé Ela não se furta Ela usa essa troca Esse caos Que ela cria Para agarrar Então a menina É muito confiante No jogo dela Tem um preparo físico De alto nível Ela é uma atleta Creio eu Que ela irá Afogar A Manon Fiorou A Manon Se movimenta bem Tem um chute lateral Ótimo Tem bons golpes Em linha Mas tem um tamanho É bom Ela é alta Ela até é canhota É uma boa atleta Como fã De artes marciais Eu gostaria muito Que a Manon Fiorou Vencesse Porque eu acho que ela pode fazer Grandes lutas Lá em cima do topo No topo da pirâmide É pelo estilo dela Mas eu acho que Que vai ganhar É a estratégica Aplicada taticamente E eficiente Erin Blanchfield Eu aponto minha câmera Da KTO Para Erin Blanchfield Maravilha Essa semana A gente vai receber aqui O Flávio Peroba Que é a grande fera Da luta livre Que está na França Há mais de 10 anos Treinador de chão Da Erin Perdão Da Manon Piorou Vai estar aqui com a gente Na quinta-feira Galera Valeu E tem mais uma De brasileiro aqui A Melissa Gato Conta a Duda Cova Está vindo de derrota Para a Eliane Lipsky E para a Tracy Cortez A Melissa enfrenta agora A russa Duda Cova Que está vindo de duas vitórias É só para a gente fechar Carlão Duda Cova é invicta O que acontece Favoritismo A gente não tem odds aqui Mas só para você jogar O teu favoritismo Para a gente Fechar O que eu acho Eu falo na boa Essa luta aí Eu conheço as duas A Duda Cova Está invicta Ela deve ser a favorita Os odds Devem estar Apontando para ela Com certeza Não tenho dúvida disso Mas a Melissa Gato É grande A Melissa Gato Tem um bom trabalho De movimentação Ela se movimenta bem Ela não fica fixa Ela é uma menina grande Mas ela não é plantada Ela se movimenta bem Se a Melissa Gato Confiar na mão dela Confiar no jogo dela De Thai Confiar mesmo Não é ficar reciosa Confiar A Duda Cova É uma lutadora mediana Ela tem um bom trabalho Do striking Ela derruba Quando necessário Ela sabe fazer grade Ela transita Ela tem uma predileção Para a luta em pé Mas ela transita Por todas as áreas do game É lutadora de MMA Mas tem uma predileção Para a luta em pé Mas a Duda Cova Quando é colocada No solo Aí que está o X Ela não tem Muito caguete Jogando por baixo Aliás Boa parte dos atletas Não tem esse caguete Ficam meio perdidos Se ela conseguia Aí a Melissa Gato Conseguir trabalhar bem A luta em pé Conectar chutes Quebrar a mobilidade Da Duda Cova Confiança E derrubar Eu acho que a Melissa Tem grandes chances Chances reais De vencer E vencer bem E se colocar Num ponto Bom na divisão Vencendo uma menina Que está aí E está crescendo Passo a passo Luta a luta Na organização A Melissa perdeu Para a Ariane Lipse Uma luta Equilibradíssima Foi decisão Dividida Eu fiz essa luta Uma luta Laica Laica Com visão para dois lados Uma luta plausível Também De discussão Ali Em critérios arbitrais Para quem você dá Um julgamento Para um Para a outra Não foi uma luta Que a Ariane Dominou Não Foi uma luta Que houve alternância A Melissa É uma boa lutadora Se confiar nela Fizer o plano tático Correto Ela vence A Duda Cova Por isso Por isso Apesar de eu saber A gente não tem aqui Os olhos Mas daqui a pouco Esses olhos Estarão aí abertos A Duda Cova Deve ser favorita Porque está Invicta No UFC Venceu duas Não tem dúvida Não tem dúvida Não tem dúvida Eu vejo a Melissa Com qualidade E condições De vencer a Rússia Por isso Vamos agora Para o poderoso Cascagrossa da semana Cascagrossa Patrício Pitbull Não é Carlão Ah Não tem dúvida 36 anos Meu amigo Olha o joinha Com ele Toda a equipe Chicão Depois de todo O perrengue Que ele passou Coluna Não tendo nada Que provar Para ninguém Voltou Foi lá lutar Na Irlanda E deu esse show Conseguiu um nocaute Cascagrossa Merecido Não é Carlão Monstro Monstro Eu até publiquei No post dele Ou do joinha Agora não lembro Quem foi Que eu coloquei Algo assim Patrício Pitbull Um lutador notável Um grande campeão Que merecia Fazer sua última dança No maior palco de todos É Vindo para o UFC E detalhe Tá Carlão O Patrick A gente usou isso Até como manchete O Patrick Alguém perguntou Na live Pô Patrick Quando é que a gente Vai ver vocês no UFC Aí ele falou Olha Pode responder Se for o seguinte O meu caso É mais difícil Pelo momento Que eu vivo Mas eu diria Que meu irmão Tá muito mais perto Do que eu do UFC Porque ele Tem a questão De renovação E tal Eu não sei detalhes Mas eu achei curioso Ele falar isso Olha aí O cara ali do lado Joinha meu amigo Com esse momento Do Pó Tanto Tá com poder De barganha Pra negociar Lá Né cara Também gostaria De ver o Patrício Ele merecia Eu falo isso Sem nenhum medo Ele merecia A última dança No maior palco Do planeta Ele é um cara Notável Vamos torcer Acompanhou Fotos dele Criança ainda Fazendo lutas Ainda no Amador Com sei lá Menos de 18 anos Molequinho Molequinho mesmo Quer dizer Moleque que nasceu Pra isso Na hora que ele Tem oportunidade No maior palco Do mundo Numa luta Que ele estava Entregando Um grande combate No momento Que ele estava Em vantagem Olha aí Carlão Pra que Você está Nas costas Você está Com o teu oponente Cinturado Pra que Meter essa mordida Aí Carlão Eu não tenho Resposta Alonso Foi um apagão Que deu Nesse menino Que lhe custou O emprego Que ele possa Repensar Já falamos Sobre isso E voltar mais forte É o que eu posso Dejar pra ele Do fundo do coração Como um pai Que ele Aprenda com esse erro Fortaleça o espírito E que tenha Melhor sucesso Em outras oportunidades Em outras organizações Que ele levante a cabeça E continue A caminhada dele É Aquela velha frase Aquela mera máxima Depois da tempestade Virar a bonança Daqueles que acreditam Daqueles que têm fé Daqueles que persistem Que ele persista Que ele tenha fé E supere esse momento Mas que ele aprenda Com os erros Foi um erro Não tem mais o que falar Foi um erro E ele foi E todo o erro Deve ser castigado E foi castigado Um castigo muito duro Pra alguns Mas se não é assim Abre precedente Então que ele aprenda Com esse erro Ele vai servir de exemplo É simples assim E que ele possa Seguir a carreira dele Em outra organização E tenha sucesso Mas de qualquer forma Independente De onde ele vá lutar Que ele continue O caminho dele Ele é muito talentoso Que os técnicos dele O abracem Que o empresário dele O abraçam Pra que ele possa Suportar esse momento difícil Emocionalmente difícil Cresça com isso Se torne um homem Mais forte E o melhor Eu desejo pra ele O melhor das coisas É o poderoso E que esse poderoso Sirva de alerta Pra que ele cresça E se torne Uma pessoa melhor Quem sabe A gente torce Pra estar podendo Te dar um casca grossa Da semana aqui Quem sabe Entendeu? Daqui a um tempo Você dê a volta por cima E faça a gente Te dar o casca grossa Que a nossa costura é essa Não tenha dúvida É muito legal Maravilha Vamos então Pro momento dragão Um momento dragão A luta Um duelo Dentro do Karate Combat Estão colocando lutas De submissão Nos intervalos Ali do Karate Combat Fizeram um clássico Gregor Grace Contra a Gesia Jiu-jitsu Versus luta livre Jiu-jitsu Versus luta livre Olha isso É O Gregor Deu um verdadeiro show A gente viu ali No link da confraria O Gregor Deu um show Irrepreensível Assim Luta perfeita Nível técnico Caiu montado Aquele ombro No queixo Do Gesias Ali Eu acho que ele matou O gás do Gesias Com aquela Quando ele monta Eu acho que ele está No 100kg Bota o ombro No queixo O Gesias Não consegue movimentar O pescoço Aquele peso Todo no pulmão Já vai tirando O gás E na sequência Ele pega Com um shoulder lock Lindo ali Se eu não me engano Montado pelas costas O Gregor É muito bom Tem competido Muito bem O Gesias Tem participado Com o passe Grappling também É Muito legal É muito legal Ver esses caras Lutando São dois Grandes nomes E eu fico feliz Em vê-los lutando Vê-los competindo Em alto nível Que eles possam Continuar competindo Em alto nível Alonso O que terminou ontem O Pan-Americano Jiu-Jitsu Nos Estados Unidos Tivemos várias lutas De alto nível Vários nomes De alto nível Eu vou rapidamente Falar aqui Alguns campeões Só para a gente Ah, quem brilhou Foi o Dimitrius Johnson Na faixa marrom O Mike Mouth O Dimitrius Johnson Super campeão Um dos maiores atletas Campeão do ONU Ele ganhou na faixa marrom Tirou onda Finalizou todo mundo Lutou bem pra caramba Dimitrius Johnson Foi um destaque Na faixa marrom É É Eu vou rapidinho Falar aqui Para mim Tiveram alguns destaques Muito interessantes É Que eu queria Só colocar aqui Rapidinho Só me dar Um Fica à vontade Carlão Só botar aqui Cara O Thalesson Soares Também tirou onda Nos galos Mas tem um menino Que cara Me surpreendeu Ah, o Mika Galvão Foi campeão De novo Em cima do Murazaki Finalizou de novo O Mika Murazaki é um craque Mas o Mika Tá num outro patamar Né cara Não tem jeito O Diego Pato Novamente Venceu na divisão dele Finalizou Ah, uma luta O Kennedy Maciel Filho do Cobrinha Venceu O favorito Na minha opinião Fabrício Andrei Conseguiu vencer O Fabrício Andrei O Kennedy Maciel Moleque é um craque Filho do Cobrinha Filho de craque Craque é Venceu o Fabrício Andrei É uma luta Que eu acho Bem legal De a gente falar E tivemos Outras grandes lutas Qualquer coisa De maior informação Vocês podem ir No site No Instagram Da IBJJF Ficar lá todos os campeões De todas as categorias A Gabi Pessanha Ganhou também A categoria dela Mais uma vez A rainha Então foram Grandes lutas E quem assistiu O evento Falou que foi muito bom Passou na Flow Grappling E o evento Foi muito bom Altas lutas Lutas muito boas Aquele menino É O Anderson Também venceu Foi campeão Moleque é brabo O Anderson Muito bom O Anderson A moleque é muito brabo Foi campeão também Pan-americano Enfim Só para registrar aqui O campeonato Pan-americano Que aconteceu Da IBJJF Agora nesse final de semana Esse sábado e domingo Nesse último final de semana Lá na Califórnia Então se vocês quiserem Muitas informações Vão lá no Instagram Da IBJJF Ou da Flow Grappling Caso vocês Não tenham assistido E vão ver essas lutas aí Que sempre Esses garotos aqui As meninas também Sempre estão dando aulas A Maísa Baixo Foi campeã Na categoria dela Muito legal Então fique ligado E mais informações Nos sites Especializados em Jiu Jitsu E aqui fica Esse registro aqui No momento dragão Aqui no seu papo de luta Maravilha E para fechar Como sempre A gente traz Um das antigas Uma matéria Uma cobertura Que eu fui fazer Lá em Belém Em 1997 Porra Eu Roy Legrace Dando um seminário Lá Eu aproveitei O filho de L. Greice Eu não podia perder essa Levei ele No túmulo do Conde Poma Isso aí Rendeu uma matéria Que teve grande destaque Lá no Japão Na revista Que eu trabalhava Na época Na Kako Togitsushin Um Greice Indo lá agradecer O Jiu Jitsu Que lhe foi passado Para a sua família E revolucionou o mundo Pelo Mitsuiu Maeda Ele e a dona Olga Ali enterrados Lado a lado A esposa dele Eu fui lá na casa Do Levei o Roy Lá na casa Onde ele morou Tem a filha adotiva A Clisia Lá E Mostrou essa foto E essa matéria Acabou tendo Uma grande repercussão Foi reproduzida também Na Tatame E foi muito legal Então o momento Das antigas Hoje Essa lembrança Muito legal Do Roy O túmulo do Conde Poma O homem que ensinou Jiu Jitsu Ao tio dele Carlos E iniciou toda essa História Que hoje em dia Deu no que A gente está aqui Hoje falando disso Por causa disso Não é Carlão? Com certeza Eu fui lá Eu fui lá Também visitar Sempre que eu vou A Belém Eu procuro ir lá Acho legal Assim Sabe Pô O cara tem uma A história De vida Desse homem Está ligado a todos Aqueles que vivem No Jiu Jitsu Aqueles que lutam Porque a partir daí Tudo começou A partir daí Tudo se criou A partir daí Tudo explodiu Aqui no Brasil E o Brasil reinventou Essa luta E jogou para o mundo De volta Então Realmente Muito bacana Essa Lembrança Aqui Essa visita Do Royler Grace Visitando O túmulo do Conde Coma Muito legal É isso Rapaziada E assim a gente termina O nosso Papo de luta Na edição 146 Semana que vem Tem mais A gente aguarda Vocês aqui Valeu Boa noite a todos Valeu Carlão Abraço Rapaziada Fique com Deus